Pela terceira rodada do Mato Grossense 2023, a Academia e Dom Bosco se enfrentaram na noite de quarta-feira no estádio Lutero Lopes. Embolados no oitavo e nono lugar na tabela, os times duelaram em busca da primeira vitória no estadual. Com a pito inicial e a bola rolando, as equipes avançaram e ensaiaram várias jogadas ainda no primeiro tempo. As tentativas de abrir o placar foram muitas, mas nenhum dos lances chegaram a levar perigo aos setores defensivos. Apesar do bom entrosamento em campo, as marcações apertadas e várias chances de fazer o gol, o jogo não saiu do 0x0 na primeira etapa. Resultado que acabou deixando toda a responsabilidade para a volta do intervalo. No segundo tempo, os times vieram fechados na busca pela abertura do marcador. Apesar de mais criações de ambos os lados, a equipe do Academia levou alguns sustos à defesa do Azulão. A equipe da capital não ficou atrás. Não se intimidando, em vários momentos aparecia com vontade de surpreender os donos da casa. O jogo seguia aberto e equilibrado até praticamente o final do segundo tempo. Já na marca dos 40 minutos, o Dom Bosco resolveu deixar o empate no passado. Com muita categoria, o volante Juliano Marques recebeu na intermediária, cortou forte e mandou um chutaço que surpreendeu a defesa do Academia, fazendo 1x0 para o Azulão. Mesmo atrás no placar, o Capitão América seguiu pressionando o adversário e por pouco conseguia empatar, só que acabou não tendo muita sorte na finalização. Resultado, Academia 0, Dom Bosco 1. Com este placar, o time de Rondonópolis chega ao terceiro jogo sem vencer, somando apenas um ponto na tabela dentro da zona de rebaixamento. Olha, futebol, né? Futebol é isso. Acho que nós merecíamos um resultado melhor. A equipe criou para isso, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo foi um primeiro tempo mais travado, mais pegado, né? Nós já tínhamos alertado que a equipe do Dom Bosco é uma equipe cascuda, experiente, com bastante jogadores acostumados a jogar o Mato Grossense, uma equipe perigosa. Tivemos a oportunidade no segundo tempo de abrir o placar, né? Jogos assim, equilibrados, você não pode sair atrás. E não fizemos o gol, infelizmente, tomamos um gol no finalzinho da partida. Tentamos buscar, tivemos chances de empatar, não conseguimos. É aquilo que eu falo, né? Tem dia que é noite, né? Acho que hoje não foi um bom dia nosso, em questão de sorte, que também você tem que ter um pouco também, né? Um pouco de sorte, infelizmente, não conseguimos ter. Mas isso aí, o campeonato não dá para lamentar. Já tem o próximo jogo contra a equipe do Nova Mutum. Temos dois jogos fora de casa. É somar o máximo de pontos possível agora fora de casa. Já o Dom Bosco, em situação mais confortável após a vitória, chegou à quinta colocação, somando quatro pontos na tabela. Exatamente, o jogo de seis pontos, né? A gente tinha isso na nossa cabeça, um jogo duro, um time qualificado, um campo que está minando água por baixo ainda. Então, assim, eles estão de parabéns, né? Foi um jogo que a gente sabia que ia ser um divisor de águas, até para futuro, né? Dentro da competição. Eles conseguiram com muito esforço, parabéns é deles, né? Eles que fizeram o resultado. E agora é descansar, que a gente tem mais uma batalha no sábado à tarde. Já na próxima rodada, o Academia enfrenta o Nova Mutum fora de casa, já no próximo sábado. Já o Dom Bosco receberá o Cuiabá no estádio do Trinha.